Bruxelas propõe ba liderança Sira ato haruka armas barak lutam ba tropa Ucrânia. Representante alta União Europeia e a política externa propõe ba safe Estado no governo Sira, nebe Hasoro Malu e a Versailles França, ato dupla financiamento armas ba Ucrânia, o euro tokan atos lima. Uangira toia palaço Versailles valorandarua que Serviço União e Asimeire informal, nebe Halibur liderança Sira, Josep Borrell anuncia no hatotan contribuição ba valor euro tokan atos lima ba apoio militar Ucrânia, lihusi mecanismo apoio união ba paz, ato nebelelori financiamento União Europeia ba aquisição no fornecimento armas roda apoio força Ucrânia ato luta soro invasão Rússia. Borrell nos declara, Nihala proposta contribuição, ne, ho fiar katak, liderança Sira se aprova osang, ne, tamba e ma rotu hatena katak, precisa fo apoio ba militar Ucrânia, ro ditau pressão liutam ba Rússia. Há confiança ato sefe estado-governo Rúanur singhito, ne, se fosir ne aprovação política bar proposta, ne, no liderança usi diplomacia europeia mos, fo comentário katak, simu on na roman verde, orçamento ba aquisição no fornecimento quilat imediatamente, tamba batoto mosu rola esteit. Iha temponeba, ministro de defesa João Gomes Gravinho Hateten, contribuição portuguesa ba pacote primeiro hamutuk osan euro tokon atos limane, hanesan cerca ba euro tokon walu ate sanulum. Ema rotu haré iha televisão sa idamak acontece, rússia hanesan bomba ida ne beharam ukrânia na cidade, ho di provoca emas civil atus ressin magmate, tokon uraresin evacua sai refugiadung. Rússia ora seneda daun, halo hala funnu hanesan sira halo iha syria, no chenya harahung ho bomba no estragana saun. Iha parte seluk ni manteng na fatin katak, tingki fo pressan ba Rússia atu ha para funnu maduro ne, ha para o emas civil sira, lihusi a saun diplomatica, no mo sanção sira, ho diha sai a resiliência Unión Europea nyan, lihusi independência energética no hamete incapacidade defesa nyan. Borel Hatutan, Putin vier katak, niha se manan ucrânia, mai bê niha falha tampa noin katak, niha se fahenato badua, mai bê niha lakon no niha noin, se ha fraco relação transversal, mai bê falha total, agora niha tenki ha para funnu nem. Chefe Estado-Governo Unión Europea, incluímos Primeiro-Ministro António Costa, Haru Simira Loronglua e Versalhes, França, nebe originalmente dedica ba economía, mai bê to iha questão defesa nyan, tamba rússia ofensivo iha ucrânia.